Bem vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera vamos para as notícias Vocês devem estar sabendo do jogo 171, é um jogo brasileiro, meio no estilo GTA sim E ele é do estúdio Q-Byte, se fala Q-Byte Interactive Então é o seguinte, essa semana eles revelaram que o jogo 171 vai ser lançado para PS4, Nintendo Switch, Xbox, Xbox Series X e Xbox Series S Cara, olha que irado E é o seguinte, eles também divulgaram um novo trailer, nós vamos conferir agora Maneiríssimo o trailer né, o jogo conta a história de Nicolau, que é um jovem morador da comunidade humilde Que acaba se envolvendo com o mundo do crime para ajudar seu irmão mais novo e é por isso que esse jogo 171 é chamado GTA Brasileiro Então, mas o lance é o seguinte, eles já não dão uma data né, não fazem igual o Cyberpunk A data deles é o seguinte, breve, breve, esse breve aí já deve estar uns dois anos, sei lá, um ano e meio Que está no breve, mas que está dizendo que vai lançar deve ter uns três anos pelo menos Mas eles não estão errados não, é melhor fazer isso do que ficar adiando, 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 adiando e adiando Bom, vamos aguardar, vamos ver quando vai sair a data desse breve, quando será esse breve, vamos aguardar E se inscreva aqui no canal para continuar sabendo de mais notícias sobre o jogo Essa nova geração está prometendo algumas parcerias muito boas, eu estou gostando de ver né, vamos ver se vai funcionar realmente É o seguinte hein, Microsoft e Apple estão trabalhando em cima do Apple TV Plus, o Apple TV Plus Para trazer para o Xbox, vai ser integrado cara, isso vai ser muito maneiro se acontecer Para quem não conhece o Apple TV Plus, é um sistema de streaming de filmes e séries igualzinho a Netflix Só que da Apple, e claro custa 10 reais, 9,99 por mês O que é muito mais interessante do que a Netflix E tem umas séries bem maneiras hein, eu recomendo, já fiz um inclusive Já trouxe aqui falando alguma coisa sobre a série que eu mais gostei por enquanto É The Morning Show, é sensacional, vale a pena Se você for pegar a nova geração, o Xbox Series X ou X e tiver o Apple TV Plus Veja, The Morning Show, paga um meizinho e depois não paga mais, não tem problema E eles estão fazendo os testes agora para poder adaptar né, a movimentação do controle remoto ao joystick Que não deve ser um negócio tão simples, porque o joystick do aparelho mesmo, do aparelho Apple TV Ele é touch né, então você consegue manusear para lá e para cá, é bem simples Então eles vão ter que adaptar para o Xbox, mas cara, eles vão conseguir com certeza E isso vai ser uma coisa excelente para os usuários da nova geração da Microsoft Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal Não esquece de deixar o seu comentário aqui também embaixo E não se esquece de me seguir nas redes sociais Tamo junto, valeu galera, se inscreva Um abraço, até o próximo vídeo Valeu, eu fui